E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videozão aqui no nosso canal. Estamos aqui de volta e dessa vez trazendo para vocês novidades a respeito do novo jogo Well Noise e que para quem não sabe esse é o novo jogo de simulação que vai ser lançado em fevereiro do ano que vem para mobile e também para PC, segundo as informações dos desenvolvedores, beleza? E no vídeo de hoje temos aqui novidades a respeito dele, eles soltaram para a gente aqui um novo vídeo que segundo eles essa daqui é a primeira gameplay mostrando aí os gráficos do mobile. A galera estava com muita dúvida para saber como que estavam os gráficos no mobile, principalmente também para ver a primeira gameplay do jogo que não havia sido mostrada nenhuma gameplay, somente imagens ali estáticas para a gente sem nenhum movimento nem nada de tipo e dessa vez eles soltaram para a gente aqui a primeira gameplay, segundo eles, da versão de mobile, beleza? Que eu vou colocar na tela para vocês aí agora. Já está rolando aí para vocês na tela, esse é um vídeo de mais ou menos 1 minuto e 50, tá? Não é muito longo, mas está mostrando muita coisa para a gente e está acontecendo muita coisa aqui nesses vídeos. Vocês podem ver que tem muita coisa nesse mapa, velho. E eu confesso para vocês, mano, eu não sei vocês, mas eu confesso que eu estou animado com esse anúncio desse jogo, obviamente, estou muito animado, estou aguardando, estou acompanhando e tudo mais, mas eu confesso que eu não estou tão confiante, mano, que isso aqui vai chegar para o mobile dessa maneira se chegar, tá? A gente não sabe ainda, estou trazendo, anunciando e tudo mais aqui a respeito do game, mas a gente não sabe se esse projeto vai em frente e tudo mais. Eu espero que realmente vá para frente para a gente receber um jogo realmente de altíssima qualidade aqui no mobile. Obviamente, não é impossível disso aqui rodar no mobile. Tem outro jogo que estão lançados para mobile aí que é versão de PC e eles estão fazendo um port para o mobile para poder conseguir rodar nos celulares, tá? Como, por exemplo, temos aí o Resident Evil Village, que foi lançado recentemente, obviamente. Foi lançado somente para iPhone, mas a gente vê que tem a possibilidade, sim, de rodar os jogos de PC no mobile também, mas, obviamente, precisa da parte da empresa fazer uma boa otimização. Então, não é impossível isso aqui vir para o mobile. Obviamente, já aviso que isso aqui está com uma qualidade muito absurda para o mobile. Acredito que eles vão reduzir as texturas e tudo mais. A questão da renderização também está renderizando muito longe. Está muito longe isso aqui para a questão do mobile, esquentaria absurdamente o celular. Iria rodar, obviamente, claro, você precisa de um processador top de linha, então você vai precisar comprar um celular top de linha, mas eu acredito que isso aqui, no máximo, se for com esses gráficos aqui, no máximo, você vai rodar aí um minuto. No máximo, estourando um minuto, um minuto e pouquinho, mano, porque esquenta muito. Não é que é impossível rodar no celular. É que esquenta muito quando tem essa quantidade de gráficos, essa quantidade de detalhes. Não tem condições disso aqui rodar no mobile com esse gráfico tudo aqui. Eles podem lançar? Podem. Pode chegar para a gente? Pode. A gente vai conseguir rodar e tudo mais. Mas para você realmente jogar, você se divertir, ver que o jogo está legal, eu acho que é meio que impossível, mano. Não é impossível de vir, vocês entenderam, né? Vim para o mobile é possível sim, mas a questão é que vai precisar de um celular top de linha, você vai precisar conectar ali um cooler ali para poder ir refrigerando o seu celular, senão, basicamente, vai derreter tudo. Um jogo que a gente teve lançamento aí recente foi o Farm Simulator 23, e os gráficos nem é tão absurdo assim, mas é um gráfico, sim, muito bonito, lembra muito a versão de PC. E a gente já vê que esquenta muito e trava bastante, tá? E, obviamente, ele é limitado ali a 30 FPS. Então, a gente tem essa questão aí também que o jogo possa ser limitado aos 30 FPS na versão de mobile também. Na versão de PC, sim, aí sim eu acredito que possa rodar dessa maneira aqui, talvez até melhor. A gente tem placa de vídeo aí que roda muito acima disso aqui, gráficos muito melhores, mas, obviamente, você precisa também de uma placa de vídeo top de linha aí para poder conseguir rodar com tudo no máximo. O mesmo caso é a versão dos celulares, tá? Então, não esperem que esse jogo aqui vai rodar para todo mundo, obviamente, quem quiser jogar vai precisar comprar aí um celular top de linha para poder rodar. E isso, hoje em dia, a gente sabe que é muito caro, então, realmente, não vai ser um jogo para todo mundo se realmente o jogo for lançado, tá? Vamos acompanhar, vamos acompanhar o jogo de perto aí para ver se eles realmente vão lançar esse jogo, se o projeto realmente vai em frente. Mas, por hora, esse é o vídeo que eles liberaram para a gente aqui, mostrando aqui, segundo eles, a versão de mobile rodando aí para a gente. Obviamente, essa versão está rodando aqui no PC, não está rodando no celular, tá? Mas eles falaram que esses são os gráficos aqui da nossa versão de mobile aí, supostamente, tá? A gente não sabe ainda, vamos acompanhar esse projeto para ver até onde que vai aí, quais são as novidades que eles vão soltar aí nos próximos dias, beleza? Então, se você tem interesse aí, acompanha a gente aqui no canal, que eu vou trazer o máximo de informações para vocês aqui no canal. Sempre que sair qualquer novidade, eu vou publicar para vocês aqui, vou manter vocês o mais atualizado possível, que eu também estou interessado em acompanhar o game, achei bem interessante, mas vamos ver até onde vai aí, beleza? Mas é isso, rapaziada, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like para dar aquela fortalecida. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!